Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar Kung Fu Panda 3, o filme mais odiado dos três, mas que sinceramente foi um dos que eu mais gostei, acho que ele fica no meu top 2, perdendo só pro primeiro. O filme começa, e mais uma vez o pôr nesse filme tá na jornada de procurar a si mesmo. O filme começa com o Ugoei tendo sua paz interior interrompida pelo Kai, um inimigo de seu passado que não soube perder e voltou pra se vingar. E o pior é que ele consegue. Ele transforma o mestre em Tazu e volta pro mundo dos vivos. Porque caso você não se lembre, o Ugoei tinha morrido lá no primeiro filme. Mas os caras decidiram reviver o coitado logo no terceiro, tendo um filme de descanso. Em seguida, a gente vê o pôr se transformando em um mestre Kung Fu, porque o Shifu se cansou daquela vida e resolveu quitar. A questão é que o pôr não é um mestre tão bom assim, ele ainda tem que aprender a ensinar. E isso soa um pouco paradoxal, mas tudo bem. Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Eu adoro a filosofia oriental, porque eles sempre jogam umas frases meio confusas, como se fosse o mestre Yoda falando, e acham que a gente vai entender só com isso. Mas vamos pensar sobre essa frase. Se nós só fizermos o que sabemos, nunca seremos mais do que somos. Ou seja, é necessário arriscar fazer aquilo que não se sabe pra aprender, e consequentemente se tornar algo a mais do que se é. Nesse caso, acho que ele quis dizer que o pôr tem que arriscar pra ser um bom mestre, e não simplesmente se dar por vencido, como ele tava fazendo. E a gente pode levar isso pro dia a dia. Sempre terão coisas que nós não saberemos como fazer, mas mesmo assim vamos ter que fazer. E é aí que ocorre o momento de aprendizado, quando a gente arrisca e erra ou acerta. Só assim passamos a saber mais. Aqui a gente já tem qual vai ser a questão pro resto do filme. O pôr fala que não quer ser mais do que ele já é, e o Shifu confronta dizendo que ele não sabe o que ele é, e que não sabe o que significa ser um dragão guerreiro. E não esperem grandes respostas pra essa questão, porque os Kung Fu Panda sempre acabam meio que com essas questões em aberto, e com uma resposta muito simples. E nada satisfatória. Mas mesmo assim, a gente vai tentar passar por uma jornada, não só descobrir quem é o pôr, mas descobrir quem nós somos. No segundo filme, o pôr também fica tentando encontrar quem ele é, e pra isso ele vai atrás do passado dele, e lá ele chega na conclusão de que ele é quem ele escolhe ser. Mas nesse filme aqui, parece que a gente tem um retrocesso, mostrando que ele ainda não sabe muito bem quem ele é, e ele não escolheu ser ninguém. Lá ele fala que ele é o pôr, e isso é o suficiente pra responder a pergunta quem sou eu. Então eu espero um pouco mais de aprofundamento nesse filme aqui. Depois disso, o Mestre Shifu apresenta pra ele uma energia chamada Xi, ou Ki pros fãs de Dragon Ball. O Xi é basicamente a energia da vida, é como se fosse o quinto elemento que Empédocles não viu quando definiu que a água, a terra, o ar e o fogo eram os elementos primordiais. A existência do Xi é uma coisa bem controversa, a gente não tem nenhuma prova científica que o Xi existe de fato, mas por outro lado, a gente tem a prática de técnicas milenares que se baseiam nesse fluxo de energia chamado Xi. Então essa é uma questão que ainda não foi respondida totalmente pela humanidade. O Xifu diz que pro povo aprender a dominar o Xi, ele deve ficar mais 30 anos em uma caverna se fazendo a pergunta quem sou eu. E é claro que ele realmente vai fazer isso, e não vai liberar esse poder aleatoriamente em um momento tenso, né? Né? Mais adiante, a gente tem a aparição de um novo personagem, o Li, que se você tiver um olho de águia assim, você percebeu que ele tem alguns traços em comum com o Po. E se você for um pouco mais a fundo nesse pensamento, você pode até supor que eles são pai e filho. E é exatamente isso que acontece. Quem diria? Uau! Tá de brincadeira. E esse personagem a gente viu nos créditos de Kung Fu Panda 2, que também tem vídeo aqui no canal. Lá a gente também vê que os pandas foram exterminados pelo Lord Shen, mas na verdade alguns conseguiram fugir e se refugiar em um local secreto nas montanhas. As cenas que se seguem são bem bonitas, porque a personalidade dos dois bate instantaneamente, e isso é algo bem comum de se ver. E é bizarro também. Às vezes os filhos não convivem com os pais, e mesmo assim a personalidade, as ideias e o jeito são tão parecidos que me levam a crer que às vezes a genética tem um poder tão maior do que as influências do ambiente. É muito estranho ver duas pessoas que não se viram por uns 20 anos serem exatamente as mesmas pessoas, seja em personalidade ou aparência. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Também é importante citar o ciúme que o Ganso teve do Lixan. Acho que ele ficou meio que se sentindo meio de lado, porque o povo ficou mais animado com o pai novo do que com ele, o que é natural, porque ele é novidade. Mas o descontentamento nesses casos parece ser inevitável. Fica longe do meu filho! A Vila sofre um ataque do Kai, que mandou uns mestres mortos como zumbis pra capturarem o Shido Dragão e Guerreiro, e é muito interessante o que eles fazem com o vilão aqui nesse terceiro filme. Enquanto no primeiro e no segundo, a gente tinha o Tai Lung, que era famoso por ser um aprendiz corrompido, e também o Lord Shen, que era famoso por ser um ditador que cometeu o genocídio dos pandas. Nesse, a gente tem o Kai, o morto que foi derrotado pelo Uguê, 500 anos atrás e que ninguém se lembra. O contraste é muito grande. E ainda assim, ele é o mais poderoso por ter aprendido técnicas no mundo dos espíritos. Logo, a gente aprende mais sobre a história dele, que é mais ou menos a seguinte. Há muito tempo, o Uguê e ele lutavam as batalhas juntos, como verdadeiros bons amigos, mas em uma batalha, o Uguê quase foi morto. Então, o Kai o carregou até uma vila de pandas, e esses pandas curaram com o Xi. Os dois aprenderam essa técnica do Xi, mas o Kai, por ganância, percebeu que poderia roubar o Xi dos outros, se tornando mais poderoso, e o Uguê teve que o deter. E aqui, finalmente, todas as questões do filme estão desenvolvidas, e prestes a serem resolvidas. O Po teria que ir pra vila dos pandas, junto com seu pai, relembrar o que é ser um panda, porque só sendo um mestre do Xi, ele poderia ser capaz de deter o Kai. Mas o ciúme do ganso, ou pato, talvez ele seja um pato, deixa as coisas mais difíceis. Só que essa dificuldade dura muito pouco tempo. O ganso, mais uma vez, é injustamente deixado de lado, e com sua opinião desconsiderada. Tadinho dele. Mas mesmo assim, ele insiste em ir até a vila secreta dos pandas, que ninguém poderia ir além dos pandas. Beleza. Eles aqui também falam muito de universo, e que o universo que mandou o pai do Po, e eu realmente gostaria de ouvir as vozes do universo e os chamados, mas eu sinceramente não acredito nisso. Mas e vocês? Vocês acreditam nos sinais do universo? Tudo bem que mais pra frente no filme, explica que na verdade foi o Hugo aí que mandou o sinal, e blá blá blá. Parece que naquela vila, o Po sente uma reconexão com suas raízes, como se ele precisasse daquilo pra ser alguém, pra ser ele mesmo. É ali que ele se sente em família de fato, como se estivesse ao lugar que pertence. E eu não sei se é porque eu sou brasileiro, e não consigo ter a raça definida tão exageradamente perfeita, como os asiáticos conseguem, ou como os bolivianos, ou os europeus conseguem, mas eu nunca senti essa necessidade de encontrar o meu grupo. Eu nunca senti essa necessidade de pertencer a algum lugar, ou precisar de algum lugar pra saber quem eu sou. A real é que eu sempre me senti um cidadão do mundo, e achava estranho as pessoas precisarem tanto se identificar com as outras pessoas. Porque pra mim era todo mundo humano, e todo mundo farinha do mesmo saco, independente da nacionalidade. Mas ao passar do tempo, eu vejo o quão fofo isso é, e o quão importante isso é pra algumas pessoas. E eu penso o quanto seria mágico pra todo mundo se as pessoas se sentissem pertencentes, mesmo sem fronteiras. E existem alguns filósofos com algumas ideias bem parecidas com as minhas. Eles são chamados de cosmopolitas, ou os cidadãos do universo. São aqueles que veem toda a raça humana não como pertencente a um certo país ou cidade, mas como cidadão do cosmo. O principal deles, na minha opinião, foi o Immanuel Kant, que foi genial escrever os direitos de uma sociedade cosmopolita. Mas esse é um assunto extenso, e existem várias complicações pra que isso ocorra. Várias complicações políticas, principalmente. Como a provável recusa de várias culturas pra se abrir para o mundo. Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre cosmopolitismo, me baseando em Kant. Só deixem nos comentários pra eu saber. Conforme o povo vai se habituando com aquele novo ambiente, ele vai percebendo que tem muito o que aprender. E por mais que ele esteja em casa, ainda tem muito de outros lugares nele. Isso é interessante de se pensar, mesmo que ele tenha chegado onde ele queria, ele ainda não se sentiu totalmente em casa. E não é só esse momento sentimental que a gente tem. Logo depois, a gente vê quando a mãe do Poe morre, que foi salvando ele da perseguição do Lorde Shen. Isso aqui quebra o coração das crianças inteirinho. E esse sentimento do Poe é interessante, porque ele descreve bem o que alguns filósofos diriam. E eu vou me basear aqui no filósofo Sêneca, como sempre. Ele diria que não é o lugar que está errado, mas algo dentro de você. Quando você muda seu lugar, você também leva os seus problemas junto com você. Eles não ficam no lugar que você estava. Ou seja, por mais que o ambiente ainda sim tenha algum problema, existem mais problemas dentro de você do que você consegue ver. E você culpa o ambiente por eles. E mudar de ambiente não vai mudar e nem resolver esses problemas que você sabe ou você sente. Mais pra frente, a gente vê o louvo a Deus e o Garça sendo capturados pelo Kai. E não só eles, mas um monte de mestres de Kung Fu. Incluindo o Shifu. Que Shifu deu. E não só foi ele que Shifu deu. Isso porque depois que a tigresa chega pra avisar que está todo mundo morto, o Lee confessa que não sabe como ensinar o Po as técnicas do Shi. Porque ele não sabe as técnicas. Obrigado, meu querido. Foi avisar só agora. Nos 45 do segundo tempo. Obrigado, viu? E ele também disse que ninguém ali sabe. Ou seja, ele mentiu pro Po pra obviamente ficar com ele porque ele é o filho e proteger e blá blá blá. Mas ainda assim foi mentira. E foi feio. E é por conta disso que eles brigam e o Po fica muito irritado deixando tudo pra trás e focando em treinar com o que tem pra vencer o Kai. A super proteção desse pai acabou causando o que ele tentava evitar. O afastamento do filho. Algo semelhante acontece com o Ganso que também é meio super protetor e tem medo de perder o filho pro outro pai. Mas no final ele acaba entendendo que Mas eu percebi que ter você na vida do Po não significa menos pra mim. Significa mais pro Po. No final os pais decidem ajudar com a luta do Po e convocam todos os pandas pra isso criando um exército de pandas. O problema é que esses pandas eles não sabiam Kung Fu e o Po ele teve que fazer o que ele não sabia fazer. Assim como foi dito pelo Shifu no começo do filme. Gente, a verdadeira força de vocês vem de serem o melhor que podem ser. Eu quero ressaltar aqui o quanto o Kai não é nem um pouco a medo notador. Ele não passa a energia vilanesca que os dois últimos passavam. Ele sinceramente até parece ser gente boa. E mesmo assim ele foi o único que destruiu centenas de mestres Kung Fu. Ele foi o que mais fez estrago naquele mundo inteiro e mesmo assim a comunidade ainda vê ele como se ele não fosse nada demais. Ele foi simplesmente injustiçado pelo roteiro. Primeiro porque o motivo dele não faz sentido nenhum. E segundo que ele é legal demais pra ser um vilão. Fora a arma dele que parece a Shale's Blade do Kratos, né? Vocês não acharam que eu ia deixar espaçar. Na batalha com o Kai todos os pandas ajudam o Po o que confunde o Po fazendo com que ele usasse a melhor técnica que ele tinha. Mas que não funcionou porque aquilo só funciona com mortais e o Kai é um motherfucking espírito. E por se dar conta desse fato o Po praticamente comete suicídio usando o Skadushi nele mesmo indo diretamente pro mundo dos espíritos. E lá ele é quase morto mas os pandas meio que fazem um ritual usando o Ki de todo mundo que eles aprendem a usar ele do nada e isso forma meio que uma Genkidama no mundo dos espíritos transforma o Po no Super Sayajin. E depois disso aqui eu sinceramente não sei mais quais são os limites do Po em Kung Fu Panda o cara ficou muito overpower lembrando que a luta do Kai com o Uguê fez a Terra tremer então o Po superou os poderes do Uguê virando essa espécie de guerreiro lendário. No final o Po dá todo o Ushi dele pro Kai mas isso é demais pra ele suportar o que me lembra a frase que o Uguê também falou lá no começo do filme Quanto mais tomar, menos terá. Depois que ele é destruído tudo volta ao normal nenhuma morte de verdade acontece até porque é um desvém infantil é bem óbvio né pensar isso a gente não pode esperar lá grandes mortes aqui e tudo acaba feliz como sempre com um breve encontro do Uguê com o Po e ele virando o mestre do Ki e assim nós encerramos a trilogia Kung Fu Panda de forma perfeita e sem mais pra onde ir porque todo mundo sabe que depois que o Po virou o mestre do Ki não vai ter inimigo páreo pra isso aí os caras me inventam um Kung Fu Panda 4 o que que eles vão fazer em Kung Fu Panda 4? que inimigo eles vão inventar agora? isso aqui tá virando Dragon Ball mano tem grandes possibilidades de o Kung Fu Panda 4 ser um grande erro mas eu confio na The Roaks e eu não tenho acompanhado o universo estendido pra saber como as coisas estão também você acompanha deixa aí nos comentários e me fala suas expectativas para o futuro enfim acho que agora a gente se vê lá no Kung Fu Panda 4 quando for lançado deixa o like o comentário e tchau amulet r . Tchau.